Na bancada já goleiro Luan Poli, vamos começar com a entrevista coletiva aqui no CT, Natália Freitas. Luan, boa tarde. Já são dois jogos que o Atlético passa sem sofrer gols. Você acha que essa solidez defensiva dá mais tranquilidade para o time nessa fase mata-mata do campeonato estadual? Boa tarde, Natália. Com certeza. A gente fez uma pré-temporada boa, o sistema defensivo vem trabalhando bem. Alguns jogos, obviamente, a gente sofre um pouco mais, é normal. Mas com certeza, dá confiança não só para a gente ali de trás, mas principalmente para o pessoal da frente conseguir fazer o trabalho deles com tranquilidade. E isso quem ganha num todo é o grupo todo. Luan, o Atlético agora se prepara para jogar contra o Morrinhos, duas partidas aí nos próximos dias, nessa fase mata-mata do campeonato goiano. Uma eliminação do Atlético, seria a maior zebra que você já passou na sua carreira? A gente não pode tratar como isso, a gente tem que respeitar a equipe adversária. Mas a gente sim tem que se impor, um adversário que a gente não conhece, obviamente só de vídeos e enfim. A gente tem que sim respeitar a equipe adversária, se classificaram, não foi à toa. Então a gente tem que estar extremamente concentrado, porque são jogos realmente decisivos. Não só do campeonato goiano, mas também da Copa do Brasil. Vem uma série de decisões aí pela frente. E a gente tem que estar extremamente focado para que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Boa tarde, Luan, aqui da PUC TV Esportes. Meu nome é Sheldon. Tendo em vista as condições do jogo passado, qual é a preparação para vocês, goleiros? O que vocês fazem? Boa tarde, Sheldon. Cara, basicamente o que a gente faz é um campo bom. Não tem muito o que trabalhar diferente. Obviamente, a gente tenta trabalhar um pouquinho mais de passe, nos momentos que antecedem o jogo. A gente tenta adaptar o mais rápido possível ao gramado, que realmente estava em condições péssimas. Mas a gente não pode escolher gramado. A gente tem que fazer a nossa parte, independente do campo, independente do adversário. E lutar, como a gente disse, contra tudo e contra todos. Oli, boa tarde para você. A gente viu um atlético nessa primeira fase, um pouco irregular, distante ainda daquele atlético que o torcedor imagina. Que atlético a gente vai ver daqui para frente nessa reta de chegada de campeonato goiano? Boa tarde, concordo contigo. A gente teve, sim, oscilações. É normal, de começo de temporada. A gente não conseguiu manter, vamos dizer assim, o mesmo nível técnico do final do ano passado. Que, por sinal, o nível é bem alto. Mas a gente vem trabalhando dia após dia. Agora, implementando o trabalho do professor Louser. Que a gente está conseguindo assimilar bem rápido as ideias dele. Está conseguindo já executá-las. E, a partir daí, a gente só tem a crescer. Com o dia a dia de trabalho. A gente tem, a cada jogo, a cada treino, subir um degrauzinho a mais. Para se igualar, principalmente, ao atlético, que era a final do ano passado. Paulo, e agora, pegando um pouco o gancho da pergunta anterior. Vocês têm essa sequência contra o Morrinhos, depois Nova Venécia. Se passar pelo Morrinhos, depois do Nova Venécia, já é uma semifinal. E podendo chegar à final. Não há muito tempo para trabalho. Você acredita que é possível buscar essa evolução com tão pouco tempo de trabalho? Muito mais na base da recuperação, já que o calendário é curto. E gostaria de saber também se a sua atuação de ontem foi a tua melhor no Atlético. Como é que você avalia? Boa tarde. Boa tarde. Cara, realmente, a gente não tem como trabalhar o tanto que a gente gostaria. O tanto que a gente, vamos dispor assim, que a gente teria de tempo lá no início da temporada. Mas a gente tem que, de certa forma, atropelar processos. Principalmente aqui dentro da sala de vídeo, enfim, com correções que a gente não vai conseguir fazer dentro de campo. Mas é um grupo experiente, um grupo que está atento ao trabalho, está querendo trabalhar. Então, tenho certeza que cada um vai buscar o que pode melhorar para continuar essa evolução junto com o professor. E chegar no time ideal, nas ideias ideais que ele imagina. E em relação a mim, no jogo passado, sim, foi um bom jogo. Acredito que fiz algumas intervenções essenciais ali. Mas, enfim, a gente tem muito a evoluir ainda, tem muito a crescer. E a gente vai buscar isso dia após dia. Olha, beleza. Boa tarde. Rodrigo, do Globo Esporte. Queria que você falasse agora há pouco, você disse que já deu para assimilar algumas coisas que o Loser vem passando para vocês. Que coisas que a gente já consegue, que vocês já conseguem fazer dentro de campo, que já é característica do Loser? Boa tarde. Cara, eu não posso explanar aqui para ti, porque vai facilitar para o nosso adversário. Mas, algumas coisas de movimentações, principalmente isso, que a gente vem trabalhando bastante com ele. Algumas coisas que a gente até então não tinha. Então, a gente vem trabalhando principalmente essas movimentações. Algum posicionamento de jogador A, jogador B. Que, às vezes, facilita na hora do jogo. Enfim, basicamente isso que a gente vem trabalhando. E a gente está conseguindo assimilar rápido. Então, automaticamente, com o decorrer dos dias, dos treinos, a gente vai dar aquele passinho a mais que a gente precisa para realmente continuar a nossa evolução na competição. Luan, boa tarde. O Atlético, como já é de se saber, o Atlético ficou em segundo no seu grupo. Acabou ficando atrás do Vila Nova. Mas, quando a gente olha o cenário geral, a classificação geral, o Atlético acabou que ficou em quarto. O que poderia colocar o Atlético numa situação de disputar uma semifinal, tendo a possibilidade de realizar um clássico e decidir fora de casa. Como é que você vê essa situação? Como é que você vê até essa primeira fase do Atlético de uma maneira geral? E se, em termos de pontuação, até chegou a deixar a desejar? Cara, eu acho que justamente por conta dessa oscilação que a gente teve agora no início da temporada. A gente tem que ter muita tranquilidade, porque é um início de trabalho. Principalmente com o professor Loser agora. Então, a gente está buscando isso dia após dia. Classificação, óbvio, é importante. Independente do adversário, independente do que aconteça, a gente não pode escolher. Porque o ano vai propiciar muitos adversários de extrema qualidade. Então, a gente tem que estar preparado para o adversário que vier. Então, é continuar nessa sequência, continuar nessa evolução. Que eu tenho certeza que a gente vai chegar no nosso melhor nível. E se Deus quiser ser campeão do Goiânia. Obrigado, Luan. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos.